Hey pessoal, eu sou o Renan e olha só, eu estou aqui no Minecraft Bedrock Edition para mostrar a nova versão que saiu hoje aqui para o game onde temos a adição do Camelo e vários outros recursos que foram anunciados para essa atualização 1.20 Cara, o Camelo é muito legal e é um mob bem grande, mas olha só, antes de focar aqui nos recursos, vamos lá no site oficial porque aqui na Bedrock parece que ficou faltando um recurso em relação ao Java Edition Então bem, vamos lá no site e vai ser bem rápido para eu retornar aqui e mostrar os detalhes, beleza? Vamos lá! E prontinho pessoal, já estou aqui no site oficial do Minecraft e a nova versão é essa aqui, a Minecraft Beta e também versão Preview de número 1.19.50.21 E finalmente temos aqui, tá? Adições, recursos realmente novos Temos aqui, olha só, a adição do bambu, tá legal? E suas variantes de madeira que vamos testar Temos aqui o Camelo que também chegou nessa nova versão Temos aqui a nova estante de livros interativas, tá legal? Temos aqui também as placas penduradas Só que, comparado à versão Java, ficou faltando um bundle Aqui não tem um bundle ainda, mas eu acho que virá depois Descendo um pouquinho a página, temos aqui agora algumas informações mais técnicas sobre o modo espectador, temos paridades, enfim Nessa parte aqui, tá? Eu não vou me aprofundar muito não Então vamos focar realmente aqui nessas novidades da atualização 1.20 Vamos lá! Bom pessoal, então olha só, já estou de volta aqui ao game, tá? E quero apenas falar um detalhe Infelizmente a versão Bedrock demorou um pouco mais para sair comparado à Java O pessoal que joga a versão de computador, a Java Edition, já conseguiu testar um pouco antes Mas, o que importa é que pelo menos a versão também chegou no mesmo dia, beleza? Então bem, vamos agora aqui focar nas informações Bom, e olha só, eu estava aqui dando conferir os recursos e vamos partir aqui a parte do camelo Que é realmente o destaque dessa versão Esse mob aqui é bem interessante e já quero começar falando Você vai encontrar esse mob nas vilas de uma do deserto Ou seja, se você está procurando apenas no deserto Dificilmente você vai encontrar, tá? Porque é preciso que tenha uma vila E ele é gerado quase que na parte central da vila E eu vi que no meu caso foi apenas um Então não sei se vai ser fácil da gente, digamos que, conseguir outro Mas claro, você pode tentar juntar dois e iniciar a reprodução Lembrando que a reprodução do camelo é por meio do cactus Olha só que top O cactus, né, que a gente encontra facilmente nesse bioma Você pode dar para um E depois você dá um cactus para outro camelo Daí eles vão, olha só, namorar E vão gerar um abariente bebê E claro, é muito importante falar que o camelo é um mob incrível Ele é extremamente completo Vejam aqui, ele já tem animações É um mob muito bem articulado E do nada ele decide acrescentar Aí ele fica naquela posição de descanso Que eu acho que vocês já viram aqui ao longo do vídeo E a posição é essa, cara, muito legal Uma coisa curiosa é que você pode montar nele normalmente, tá? A gente não precisa domesticar Só que claro, para você controlar é preciso de uma cela Deixa eu pegar aqui E prontinho, peguei a cela Deixa eu colocar aqui no mob, tá legal Prontinho, coloquei nele E olha só o visual E é importante falar que esse mob aqui consegue transportar duas pessoas E se a gente montar nele agora com a cela A gente consegue controlar Só que tem um detalhe Na versão Java Edition Esse mob consegue subir os blocos normalmente Já que na Bedrock Tá bem limitado Olha só Se eu tentar subir Eu não consigo Aí eu posso segurar o botão para pular Ele usa aquela habilidade Que é o dash Como se fosse um tipo de sprint Mas olha só Tá estranho isso Espero que corrijam logo, tá? Porque não tem muito sentido Mas se a gente pressionar para correr O mob até tem uma boa velocidade Agora deixa eu fazer um teste aqui Eu tinha visto que o meu irmão que gravou na versão Java Ele conseguiu dar um pulo bem interessante lá Deixa eu ver Cara, que bug Tá estranho Bom, deixa eu tentar pular daqui Lá para frente Olha só Vou ficar aqui parado Vou pressionar aqui para pular Soltei É, o sprint funciona Mas se ele não consegue passar por cima dos blocos Aí fica estranho, cara Mas, enfim Espero que seja corrigido na próxima versão Porque a Java já está funcionando muito bem Se eu clicar para laçar A gente consegue laçar ele sem nenhum problema Deixa eu ver se ele toma dano aqui do Cactus Deixa eu ver Toma dano Ele consegue comer o Cactus Mas toma dano do Cactus Mas, enfim O Cactus é realmente um bloco aqui perigoso no Minecraft Para várias criaturas E esse é o Camelo Sinceramente, curti demais Esse mob Ele tem as animações da orelhinha Tem essa articulação toda E até quando a gente anda nele A gente percebe que ele tem um jogado de corpo Para um lado e para o outro, tá? Como eu falei A cela aqui Quando fica nele É meio que diferente É como se suportasse dois jogadores Como eu estou jogando sozinho Não está para testar Mas, claramente A gente vê um espaço todo disponível Aqui atrás E, cara Curti muito esse mob Para uma primeira versão Está bem interessante Bom Mas, além do Camelo Está legal Que é o destaque dessa versão Temos aqui algumas outras novidades Uma delas É o Craft com o Bambu Olha só Deixa eu tirar tudo isso aqui E se a gente escrever aqui Bambu Olha só Deixa eu escrever aqui o Bambu A gente vai notar Que já temos vários blocos aqui Que a gente pode encontrar no modo criativo Temos aqui as tábuas Acho legal E as demais variantes Basicamente o que o Minecraft fez Foi o seguinte Deixa eu pegar aqui Olha só Algumas variantes Deixa eu pegar aqui O sapão Prontinho Olha só Basicamente o que o Minecraft fez Foi trazer mais itens É possível de usar aqui Ou melhor Mais itens Possíveis de fazer Com o Bambu Na vida real O Bambu É digamos que Algo muito versátil Que dá para fazer muitas coisas E tem muito sentido Em o Minecraft Fazer isso aqui Olha só Acho que serão blocos Muito interessantes Para construção E decoração Achei bem interessante A textura Visual Cara Ficou muito top Inclusive Deixa eu Ah tem uma coisa Era isso aqui Que eu estava querendo citar Os Bambus Também trouxeram Possibilidade Da gente fazer Uma nova embarcação Que no caso É a jangada Temos a jangada comum E temos aqui A jangada Olha só Com o bote Só que Apesar de ser Uma nova embarcação É como se fosse Um bote comum No Minecraft Ou barco Deixa eu digitar aqui Prontinho Peguei o barco É basicamente A mesma coisa É tanto Que eu tenho reparado Que se você entrar Aqui no bote Você vai conferir Que se você abrir O baú Vai aparecer Barco com baú E não Raft With chest Ou jangada Com baú Mostrando Que essa embarcação É realmente Como se fosse Uma cópia Dessa versão aqui Eu esperava Uma jangada maior Que desse para Transportar Que sabe Mais amigos Ou algo do tipo Mas de qualquer modo Já é algo que realmente Tem uma modelagem diferente E um visual novo Mas espero que essa jangada Ainda possa passar Por uma digamos Que atualização de visual Não é que eu não gostei É que eu queria algo Só um pouco mais diferente Disso aqui Mas de qualquer modo Já é realmente Algo novo Beleza? E como eu falei Para vocês Temos aqui As variantes de mamu E deixa eu só mostrar Uma base aqui Vou pegar A bancada de trabalho Para mostrar o seguinte Digamos que a base Para construir Novos blocos É realmente O bambu Opa Deixa eu deixar aqui Bom E o que eu queria Mostrar é isso aqui Basicamente Você tem que ter o bambu Para fazer esses blocos Que são digamos Que os crafts iniciais Aí a parte desse aqui Você consegue fazer Olha só Praticamente Todas as outras Variantes Ou praticamente A maioria delas Ah pessoal Eu quero fazer Apenas um teste De forma rápida Quero ver se é Alguma alteração Da velocidade Aqui temos Essa velocidade Agora deixa eu testar Com a jangada Não parece ser A mesma coisa Realmente não parece Ter digamos Que muita diferença Mas olha só O que eu quero mostrar Agora aqui São os livros Tá legal As estantes de livro Que por enquanto Ainda estão em inglês Então a gente pode Digitar book Que vamos encontrar Aqui essa estante E pelo que eu estava vendo Essa estante aqui Você pode guardar Praticamente todos Os livros do game Tanto o livro comum Como o livro com pena E também os livros Encantados Então acaba sendo Digamos que algo interessante Para você fazer Uma sala de livros Onde você pode colocar Essas estantes aqui E simplesmente Ir guardando seus livros Olha só Vou colocar esse Ficou na cor azul Vou colocar novamente Eu acho que as cores São aleatórias Vou agora colocar Um encantado É realmente São cores aleatórias Aí eu acho Que é só um pouco Difícil da gente Meio que saber Qual livro pegar Bom vou clicar aqui Olha só Vou fazer o seguinte Vou colocar aqui Esse livro Esse livro E agora eu vou colocar Um livro de proteção Aqui O livro encantado Vou clicar Ele vai pegando Os livros De trás para frente É tem essa ordem aqui Beleza É um item também Para construção Decoração E organização Dos livros Acaba sendo Mais um detalhe Digamos que é decorativo Como eu falei Para o pessoal Que tem digamos Que muitos livros Encantados Pode fazer uma sala Por exemplo Com um estante Aqui uma prateleira Só de livro de proteção Outro livro De outro encantamento Enfim Outro livro aqui Que tem as histórias Escritas Ou algo nesse sentido É realmente um item Simples E que já está funcionando Muito bem Beleza Mas calma Calma que ainda tem mais Bom e olha só Eu quero mostrar São as placas Legal suspensas Só que antes Tem um detalhe Eu acabei aqui Não citando Mas tem um detalhe Bem interessante Que eu já tenho Até a falar No vídeo Sobre o camelo Que esse mob Ele é tão alto Tão alto Que você vai conseguir Ficar livre De ataques De mobs hostis Mas como assim Renan Muito simples Imagina que aqui Temos alguns zumbis Que normalmente Atacam o nosso personagem Só que Se eu passar Para o modo Deixa eu colocar Barra game mod Survival Esses mobs aqui Vão tentar me acertar Mas devido A altura do camelo Não vou conseguir Cara conseguiu Pera aí Eu acho que é porque O husky Esse zumbi deserto É um pouco mais alto Mas eu acho que Não deveria acontecer Deixa eu ver Esse aqui não atinge Mas esse outro Deixa eu ver Ué Olha só Está atingindo Cara Nesse vídeo aqui Oficial Pensei que isso Não ia acontecer Vou fazer o seguinte Vou passar para O modo criativo Agora deixa eu pegar Aqui Esse outro zumbi Tá Esse aqui Que ele Eu acho que Tem um pixel Ao menos Olha só Prontinho Levando aí Ambigão O cara Quer descansar O tempo todo E eu estou Atrapalhando ele Olha só Vou colocar no Barra Time set Night Agora eu vou Colocar zumbi E vou passar Para o modo Aqui Sobrevivência Vão tentar Me atingir Realmente Esses aqui Não conseguem Mas aqui ele consegue Eu acho que Devido ao pixel De altura Que é diferente Cara Bem curioso Mas aqui Eu acho que A partir dessa altura Você já fica Realmente livre Do ataque De muitos Mob de minecraft Não todos Mas da maioria Eu acho que sim Bom e agora Novamente de dia Temos aqui Algo novo Que são as placas Penduradas Por isso Por isso Se você digitar Aqui sim Dessa forma Você vai encontrar Aqui essas placas Legal Que são muito Interessantes Para construção E decoração Olha só Deixa eu tentar Colocar ela Aqui Ah legal Olha só Aparece um Aqui digamos Que um layout Para você escrever Cara Muito legal Você pode fazer Um banquinho Aqui E colocar o nome Na frente Para decoração Isso é top Cara Muito legal Mesmo Deixa eu ver Como é que pode Ficar preso Ficar preso Dessa forma Agora Deixa eu colocar Aqui Eu quero ver Com cerca Deixa eu ver Vou quebrar o muro Vou colocar Embaixo desse muro Olha só Como é que ele fica Aqui a corrente Fica dessa forma E para fazer isso Aqui você precisa De correntes Olha só Vou pegar aqui As correntes Prontinho Vou pegar Algumas tábuas Aqui E prontinho Peguei ali Os materiais De bumbu E olha só Basta a gente pegar Aqui esses materiais Tá legal E no caso As correntes Para conseguir fazer Olha só Essas placas Suspensas Cara Achei o máximo Deixa eu pegar Esse de bumbu Eu acho que vou passar A usar bastante Esse material agora Porque ele realmente É muito top Para construção Decoração Deixa eu tirar aqui Deixa eu voltar Para o modo criativo Agora sim Deixa eu quebrar a porta Aí amigo Cara Tirei a porta Para colocar uma placa Deixa eu ver uma coisa No chão Ah dá para você Realmente pendurar Uma outra Ou seja Dá para você Ir descendo Assim E virando a posição Olha só Muito muito top mesmo Cara Curti muito Mostrando que esses aspectos Aqui São bem voltados Realmente Para decoração E bom pessoal Para finalizar Que eu era para A gente falar o seguinte Eu lamentei um pouco Essa versão Tem demorado Para sair um pouquinho Para a Bedrock Só que o que eu lamentei mais Eu acho que essa questão Do Camilo Não ter chegado Digamos que Com a capacidade De subir os blocos Parece que está Meio bugado Mas espero que aconteça Pelo menos aqui Na minha versão Acabou acontecendo isso E se você teve problemas Escreva aqui Nos passos de comentários Então bem pessoal Esse que foi o vídeo E eu espero que vocês Tenham gostado Se gostaram Deixa aquele like Se não é inscrito No canal Clique em inscrever-se E também ative o sininho Para receber as nossas Atualizações Eu vou nessa Até o próximo vídeo Falou